A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, a coisa mais poderosa desse universo não são os mísseis e todas essas coisas que o povo está criando ali. A coisa mais poderosa da Terra é a própria palavra de Deus. Porque ele é a própria boca de Deus, profética de Deus, aquilo que Deus tem para os seus filhos. Então, assim, só que aqui tem uns aos outros. Qual é a minha dificuldade em ouvir um ensino que possa vir da boca da vaga? Qual é a minha dificuldade de receber a instrução ou um conselho dela? Pensa aí. Eu não conheço ela, né? Você vai pensar, eu não conheço ela. Ela não conhece minha vida. É assim que a gente começa, né, irmãs? A minha dificuldade é confiar mesmo. Eu confio em Deus, mas como a gente vive nesse mundo, a gente vê coisas que não deveria haver. E aí a gente fica sem confiança no próximo. Confiança no próximo é a minha dificuldade. A mudança de pensar que sai mais do outro. Muito bem, a mudança também. Cara, será que não é assim, não aceitar? Que nem eu, eu vou pedir um conselho para você, eu achando que eu estou certa. Mas você acha que não, e fica naquela... Ah, tá. Porque você quer ouvir? E você deseja um descontrato e tá pronto, né? Isso, no debate, eu acho que eu falo isso porque você falando, às vezes isso acontece comigo, daí depois eu paro para refletir e eu vejo, não, eu tô errada. E às vezes é difícil do ser humano aceitar que ele tá errado. E eu acho que, às vezes, a gente tem que parar e refletir. Com certeza. Quem mais quer colaborar? Eu não tenho muito paciência, tudo, tá? Se eu for um homem, se eu for um homem tá certo, ele não vem a palavra, eu preciso de renunciar, né? Porque eu não sei o que eu fazia de errado, né? Porque, então, a gente fala com humildade. Humildade, interessante. Ó, obediência, humildade, tudo isso é necessário. O que mais? A gente tem conhecimento. Oi? A gente tem conhecimento, como é que chama? Eu acho que... Humildade, tem um versículo na época que fala que o homem seja tardia, para se irar e falar para o homem. E a gente não faz isso, geralmente, né? Geralmente, a pessoa fala uma coisa que você não aceita. Às vezes, o pessoal tá com razão, mas não aceita. Porque você não tem vestido da vergonha do homem. Aí você se ira, não ouve, e quem não ouve, não reflete. Então, às vezes, é importante segurar um pouco a ira e refletir. Até que ponto, quando você acerta, depois você acerta. Às vezes, a gente pensa assim, ah, o normal não tem moral para falar com ele. O que faz isso aqui? Isso aqui é verdade. A gente ouve um monte, já falamos isso, além de ouvir, já falamos. E às vezes é verdade, porque é muito mais fácil a gente querer dirigir o outro do que se ir ao referido. Então, a gente tá fazendo um outro coisa errada e tá dizendo que o outro não fazia. Mas, se você ouviu o irmão que, de repente, não pratica, mas tá falando para o que você fazia, a gente tem que entender que o benefício é nosso, não é dele. Então, entra nessa questão de humildade, não tirar, saber o equilíbrio, né? Acho que não seja o que é de humildade. É verdade. Legal também a gente pensar que o texto fala assim, habite ricamente em voz a palavra de Deus. Aqui nós estamos falando uma coisa importante, a palavra de Deus, né? Certo? Então, assim, aqui existe algo que é importante. Aqui é o ensino, a instrução, o conselho dentro da palavra de Deus. Porque o nosso coração, ele já não aceita, né? Coisas que não sejam dele. Então, é muito importante a gente ler. Nós estamos falando da instrução dentro da palavra de Deus, do ensino dentro da palavra e também o conselho dentro da palavra de Deus. Mas aqui é importante a gente entender que a gente traz muito do que tem fora para dentro do nosso coração. E isso acaba sendo um impedimento, se tornando uma parede no nosso coração para impedir que o ensino, a instrução e o conselho não entram, né? Fora todas essas coisas que as irmãs falaram aí. Mas tem algo muito importante que eu quero trazer. Nós precisamos saber, ter claro na nossa mente que o ensino, né? Ele se dá por várias maneiras. Então, sendo a vida um dos principais meios de ensino e de aprendizagem. Isso é verdade, irmãs. Então, assim, por onde, qual o meio? Nós podemos aprender um método. É olhando a nossa própria vida, né? Os nossos acertos vieram dos nossos erros. Mas tem pessoas que não querem errar. E elas não aceitam o erro que erraram. E nós aprendemos por meio dos nossos erros. Então, essa falta de reflexão que a Raíssa falou, ela é certa. Porque quanto mais a gente não reflete, mais embrutecido a gente fica. Mais o nosso coração fica obstinado. Então, um problema sério é o coração. Um coração obstinado. Um coração obscuro, que não aceita o ensino. Certo? E a palavra de Deus, ele fala que habite ricamente em vossos corações. Então, tem a ver com o nosso coração. Nós precisamos ter um coração ensinado. Um coração treinável. Que é uma coisa que também a gente, nesse tempo aí, a gente não quer parar. Para refletir como a nossa vida e as circunstâncias que permeiam a nossa vida. Que grandes lições nós podemos aprender por meio eterno. Certo? Nós precisamos também sentir, atentar para o fato de que tanto o ensino como a aprendizagem devem ser constantes na vida cristã. E isso é verdade. Irmãs, assim, quando a gente pensa na sabedoria, a sabedoria é olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus. Certo? Então, nós precisamos olhar a palavra de Deus como a sabedoria de Deus para nós. E quando nós olhamos essa palavra e aplicamos essa palavra, então nós temos a aprendizagem. Certo? Então, desde lá do início, nós temos lá que o autorônomo fala sobre encucar a palavra. O que significa encucar? Basicamente, encucar é abrir a cabeça e botar o que você quer lá dentro. Isso é encucar. Como que se faz o encucamento? Como que ensina as crianças? Enculca. Porque a verdade é encucar. Você tem que falar enquanto você anda, enquanto ele está dormindo, enquanto ele está acordado, enquanto ele está tomando banho, enquanto ele está almoçando. E quando você está levando e trazendo ele para a escola. É assim que você encucar. Então, você tem que falar várias vezes quando seja necessário, porque a criança aprende assim. E nós também aprendemos assim. Quanto mais nós ouvimos, mais nós aprendemos. Então, a aprendizagem está por isso. Mas tem outra coisa. Não adianta só você ouvir, certo? Você aprender, se você não aplicar. Porque a sabedoria, quando a gente fala em sabedoria, aquela pessoa sabe. Por quê? Porque aquilo que ela ouviu, ela apreendeu, ela encucou e ela está praticando. Porque a sabedoria, ela é prática. Ela não é só um conhecimento. Sabedoria é prática. Então, é isso que nós precisamos entender, né? Que nós estamos em constante aprendizagem. Tem um texto, um provérbio, que fala assim. O rei que não aceita, o rei velho, o rei velho, que não aceita ensino, conselho, ele insurge contra a sabedoria de Deus. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais vai passando o tempo, mais nós podemos adquirir essa característica. Não quero ouvir, não quero aprender. Porque eu já sei tudo. Então, geralmente, os idosos, a gente tem dificuldade com o quê? Porque eles acham que eles já sabem tudo. Então, eles não querem ouvir mais. Eles não querem aprender. Só que a palavra de Deus diz que os ensinos de Deus, eles são eternos. Não pense que quando você chegar no céu, não vai ter uma escolinha lá. Certo, Paz? Nós somos eternos aprendizos. Não tem uma palavra de nós, somos eternos. Pode ter certeza, vai ter uma escola. Mas pensa bem, gente. Você está ouvindo de quem? De Deus. Do próprio Deus. Coisas. Porque eu tenho coisas que eu quero perguntar. Vocês não têm? Eu tenho. Tinha uma professora que falava assim. Tem coisas que você vai só aprender além do Jordão. Então, eu estou guardando ela. Então, eu vou chegar lá. Eu quero. Entendem, irmãs? Então, exercer o ensino mútuo continuamente, buscar aprender o quê? Diariamente. Porque as lições, elas são diárias. Não é de vez em quando, quando a gente abre o caderno. Então, para ensinar, é preciso o quê? Ser. Porque a palavra de Deus fala dos nomes, né? Tem os mestres, tem... Mas aqui é um chamado para cada cristão. Porque você sempre tem alguém que está seguindo você. Está aprendendo com você. A sua vida... Pensa aí. Você não está sozinho. Aonde você vai, tem uma nuvem de testemunhas. E elas observam tudo o que você faz. Tudo o que você diz. Então, toda vez que você abre sua boca para falar sobre isso, você precisa ter uma vida. Porque se alguém pegar você falando e não fazendo, você pode estragar e desviar uma pessoa do caminho. A palavra de Deus. Ai de quem? Falando. Certo? Não vive e desvia alguém do caminho. Ai de você. Então, é muito sério ensinar. Mas você tem sempre um aprendiz do seu lado. Certo? Então, é preciso ser para ensinar. É preciso conhecer para ensinar. E também é preciso fazer. Porque o ensino, ele só acontece se eu pratico. Então, algo importante. Todos nós sabemos qual o propósito da nossa existência. Nós vivemos para viver para a glória de Deus. Certo? Então, tudo o que a gente faz, tudo deve ter esse foco. Então, nós fomos criados por Deus com a potencialidade de ensinar. E ser ensinados. Deus nos deu isso. Irmãos. Certo? Vocês vão ensinar os seus filhos? Vocês não foram... Nós não fomos ensinados pelos nossos pais? Eu tenho ensinamentos dos meus pais até hoje. Meu pai, ele não está mais aqui. Mas eu tenho os ensinamentos dele. Vivo, nem de mim. Não tem coisa assim, não. Meu pai não aceitava esse tipo de palavra. Não aceitava esse tipo de comportamento. Então, assim. Ele não está aqui. Mas eu continuo mantendo vivo. Entende? Essa é a senagem. Eu tenho... O pai, ele me ensinou. Meu pai, eu gostava de palavrão. Dentro de casa, nem pensava palavrão. Entende? Então, assim. Eu fui uma pessoa que... Não gosto nem de ouvir. Mas falar palavrão. Dificilmente você vai ver eu que estou fazendo isso. Porque eu tenho uma aprendizagem. Está guardado lá no meu coração. Entende? Então, nós precisamos... O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi chamado e tratado como... Mestre. Certo? Seus seguidores do quê? Discípulos. Ou aprendizes. Que era isso que se chama. Ou Ayos, né? Chama Ayos a palavra. Ou discípulos. Então, ele continua sendo o nosso Mestre. Por quê? Porque a palavra é quem? A palavra é Jesus. Logo. Verbo. Vivo. Essa palavra... Não é um livro, irmãos. É uma pessoa falando com nós todo dia. Certo? Então, ele continua sendo o nosso Mestre. Ele continua sendo o nosso discípulo por meio, então, da palavra. Então, é isso que eu queria falar. Irmãos, uma coisa muito importante. Habite ricamente em vossos corações. Então, acho que o item importante que as irmãs falaram aí, sobre orgulho, sobre a desobediência, sobre, às vezes, a gente se fazer de surdo, né? Porque a gente está com o nosso coração fechado. Se o nosso coração está fechado, ele não vai aprender a lição. Então, um coração ensinado é o quê? Todos os irmãos falaram. É um coração o quê? Humilde. Eu preciso aceitar qualquer ensino. As crianças nos ensinam. As plantas nos ensinam. Os animais nos ensinam. A vida nos ensina. Todos os dias, nós estamos numa escola de aprendizagem. E é muito importante a gente entender que quando a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nós entramos na escola de Deus. Nós estamos matriculados. Querendo você ou não. Entendendo você ou não. Aceitando você ou não. Você está nessa escola. Mas que tipo de aluno você tem sido? E a escola de Deus, ela é diferente. Primeiro, ele faz o quê? Ele, na prática, ele te ensina. Não é igual na escola secular. Você tem que aprender tudo para depois fazer a prova. Não. Na escola de Deus, a gente começa fazendo as provas. Para o quê? Para guardar o ensino. Para guardar a aprendizagem. Então, nós estamos constantemente em prova. Como é que você usa, então, as circunstâncias, a sua vivência para que a palavra de Deus habite e seja a coisa mais rica e poderosa que você tenha guardada dentro de si. Agora, se você só abre quando você vem aqui, você tem um problema sério. Porque para a palavra de Deus habitar ricamente, todos os dias, ela deve estar sendo aberta. Então, olha só. Um coração ensinável é o quê? Humilde. É simples. É o quê? Que quebrantado. Por um coração duro, obstinado, que não quer aprender. E essa geração... Eu choro e oro por essa geração. Porque eles acham que eles sabem tudo. Eles não têm mais nada para aprender. Eles não querem ouvir os pais. Eles não querem ouvir os avós. Eles não querem ouvir os líderes. Eles não querem. Porque eles já sabem. Vocês que têm filhos pequenos sabem como tem sido difícil ensinar, instruir os seus filhos no caminho que eles devem andar. Porque eles já acham que eles já sabem de tudo. e eles fecham o coração. E quando a gente fecha o coração, nosso coração deixa de ser ensinável e treinável. Então, irmãos, eu falo. A maioria das coisas que nós sofremos é porque nós não temos um coração ensinável e treinável. Porque a gente não aceita o ensino. A gente não aceita a instrução. A gente não aceita o conselho. Porque o nosso Deus é um Deus preventivo. Deus trabalha com a prevenção e com o ensino. Então, nós precisamos estar também dispostos a aprender. Nós precisamos estar aptos a enxergar o reino de Deus. Essa história que eu sou assim e Deus vai ter que me aceitar assim, que nem a gente fala, né? Vai ter que me aceitar. Isso aí não existe. Porque a palavra de Deus, ela vem para transformar a nossa mente e o nosso coração e nos colocar novamente na forma de Jesus. Então, se não for igual a Jesus, não vai entrar. Não, irmãos, tem muito ensino errado aí. Porque nós saímos da forma e Deus usa todas as coisas para nos colocar novamente na forma. Então, tem que ser igual a Jesus. Não existe. Ah, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, eu tenho... Não existe. Sai dessa. Porque se nós temos pontos difíceis em nossa vida, precisa ser tratado. Precisa ser tratado pela palavra de Deus. Não adianta. Por mais que a gente tenha sofrido nessa terra. Se eu tenho temperamento difícil, se eu tenho dificuldade em lidar com pessoas, se eu tenho dificuldade de aprender, se eu tenho dificuldade... Se eu tenho dificuldade, eu tenho que identificar as minhas dificuldades e eu preciso expor ela à luz da palavra de Deus. Irmãos, esse é um processo. Nós estamos em processo de transformação. E toda mudança que acontece na nossa vida, ela acontece por meio da palavra de Deus. Então, eu achei três habilidades importantes que têm o poder de transformar a nossa vida em qualquer área. Qualquer mudança em nossa vida, ela só pode acontecer por meio da mudança, da transformação, da metanorfose, da metanoia, usando o quê? A palavra de Deus. Qualquer mudança na sua vida ou na vida de alguém. Só pode acontecer por meio da palavra de Deus. Então, nós temos ali... Primeiro, nós precisamos ter um coração ensinado. O que é ter um coração ensinado? É estar aberto para aprender com tudo e com todos. Com a criança, até com as pessoas que não conseguem se expressar direito, a gente aprende. Com todos, o tempo todo. Nós estamos em uma escola de aprendizagem. Para quem é ensinado, tudo é algo. Tudo, irmãos. Tudo é algo. Tudo é aprendizado. Quando você fecha o ouvido e fecha o coração, você deixou de aprender uma lição preciosa que pode te salvar lá na frente. Eu aprendi uma coisa muito importante. O primeiro comando salva a sua vida. E toda vez que eu não ouço a voz do Espírito Santo, que é o primeiro comando, eu me dou mal. Eu lembro. Você sabe que o primeiro comando salva a sua vida? Porque é o Espírito Santo falando com a gente. Então, nós precisamos ser treinável. É a ter... O que é ser treinável? É ter a capacidade de se permitir melhorar em tudo. Irmãos, vou perguntar. Nós estamos 100% prontos? Não. Então, nós já estamos com a forminha redondinha? Não. Quadradinha? Sei lá o tamanho da forma. Muito bom que vai ser a forminha. Irmãos, igual a Jesus. Mesmo os pensamentos, mesmo os sentimentos, mesmo as atitudes que Ele. Esse é a forma. Se nós, no entanto, nós precisamos continuar. Certo? Permitir. Por meio do quê? Da repetição. Porque o ensino, a aprendizagem, é por meio da repetição. E nós vamos nos aperfeiçoando. Quem é treinável, sabe que existe um processo antes de você tornar fora de sete. Antes de você estar lá. 100% igual a Jesus. Agora, qual que é o problema hoje? Ninguém quer passar por um processo. Ninguém. Todo mundo quer atalho. Todo mundo quer pular a lição. Todo mundo. Porque agora é fácil, né? Ah, não aprendeu bem em ler nem escrever, mas vai passar para a próxima série porque isso pode causar um problema. Gente, o problema é você não aprender. Não é isso? Então, assim, qual que é o problema hoje? Eu não aceito o processo porque todo processo vai ter que ter um coração humilde que submeta, que se renda, que aceite, que renuncie. e eu não quero. Eu não quero passar pelo processo. E se você não passa pelo processo, você não cresce, você não amadurece e você vai sofrer porque Deus não vai deixar. Nós pensamos bem. Tudo que Deus achar que possa impedir a obra que Ele está fazendo na sua vida, Ele vai impedir. O que chegar na sua vida que Ele não impediu é lição, é prova, é ensino. Então, aprenda com isso. Não lute contra isso. Aprenda. Olha a luz da palavra de Deus. E você vai entender que o propósito de Deus continua sempre o mesmo. Que todas as coisas contribuam para o nosso bem segundo o propósito que Ele tem de nos conformar à imagem e semelhança ao Filho. Mas não tem outra escola. É a escola de Deus. Não tem outro professor. É o Espírito Santo de Deus. E não tem outra matéria que não seja a própria palavra de Deus. Não tem. Qualquer coisa na sua vida que estiver fora do eixo é porque está fora daqui. Qualquer coisa que não está dando certo na sua vida é porque está fora do quê? Do eixo. Da palavra de Deus. Pode ter certeza. Desvio. Deslocamento. Falta de posicionamento. Aonde? Dentro da palavra. Quando você se posiciona dentro da palavra de Deus, então você vai ter luz, iluminação, revelação, entendimento, sabedoria, temor do Senhor para viver a sua vida. Então, o que nós precisamos também? Ser apaixonado por aprender. É muito legal isso. Ser apaixonado por aprender. só se for prazer pelo processo de adquirir o conhecimento. Por quê, irmãos? Não passar pelas provas, boas ou ruins. Não diz a palavra de Deus que Deus tem o tempo certo para todas as coisas? São 27 coisas que falam lá. há tempo para há tempo. Tem as coisas boas e tem as opostas. Mas todas elas fazem parte desse processo de aprendizagem. Nascer é um aprendizado. Morrer é um aprendizado. Juntar é um aprendizado. Espalhar é um aprendizado. Tudo é uma escola. Tudo é uma lição e nós temos que aprender. Nós estamos aqui para aprender. Então, quando você se alegra simplesmente por ter compreendido algo, irmãos, isso é a coisa mais linda que existe. E eu vejo às vezes a dificuldade das pessoas que são limitrofes, que têm um limite, que têm uma deficiência e que não conseguem chegar. Entende? Mas Deus, Ele, nos seus caminhos, que fala que nem o louco errará o caminho, Deus, na sua multiforme sabedoria, o que Ele faz. Até mesmo os loucos, até mesmo aqueles que não têm um meio de aprender, eles aprendem sobre a Palavra de Deus. Eu conheço gente que não aprendeu a ler e escrever e sabe ler a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus. Quem ensinou para ela? O Espírito Santo de Deus é analfabeto, gente. Eu vejo, analfabeto da lição ensina. Por quê? Porque Deus tem os seus caminhos, porque a multiforme sabedoria de Deus é para nós. Então não importa o tipo de deficiência intelectual, emocional, seja lá o que for, Deus sempre vai encontrar os seus caminhos para que essa pessoa se encontre com Ele e com a Palavra dEle. Então, quem tem paixão por aprender sabe que o caminho para o conhecimento passa pelo aprendizado. não, gente? E se você não tem paixão por aprender, peça Ele. Entende? Então nós precisamos passar por esse momento. Outra coisa importante, segundo os gregos, há três classes de pessoas que erram. Então vamos lá, qual delas nós estamos inseridas? Vamos lá. Primeiro, os que não sabem e não perguntam. Não sei, eu quero saber. você conhece? Eu conheço. Não sei, eu quero saber. Eu quero ouvir. Certo? Os que sabem e não ensinam. E os que ensinam e não praticam. Nesse caminho da aprendizagem nós encontramos todo tipo de pessoa. Aqueles que não sabem e não querem saber. Os que sabem, mas não querem ensinar. E os que ensinam e não praticam. Então, o nosso imperativo aqui, irmãs, da mutualidade de hoje tem a ver com o ensino. E aí, esse educador, ele define assim, ensinar. Como ensinar? Ensinar ao irmão, que é o nosso imperativo, ensinar, e nos construir, nos todos, é mostrar. É explicar a ele princípios o quê? Da palavra. de modo que ele entenda e tenha possibilidade e vontade de aplicar na modificação do seu comportamento. Eu amo ensinar. E eu amo a área do aconselhamento. Quando as pessoas abrem o ouvido e abrem o coração para aprender e aplicar o conselho da palavra de Deus. Porque não é o nosso, é da palavra. E quando você vê a vida da pessoa florescendo, vê as coisas da pessoa acontecendo, essa é a coisa mais linda que tem para o mestre. É você ver o ensino e vendo as pessoas florescendo na vida delas. Sabe? Saindo daquele estado. Então, aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer demonstrar o que você já sabe. Por quê, gente? Isso é tão importante que sempre a gente faz algumas perguntinhas. A palavra de Deus fala que Deus escreveu a lei dele no nosso coração. Mesmo que não tivesse erro aqui ou se não tivesse os outros mestres e tudo o que nessa escola da vida, nós temos o Espírito Santo de Deus. E é ele que nos ensina todas as coisas. Então, a própria palavra de Deus fala isso, que o Espírito viria e ele nos ensinaria todas as coisas. Então, é muito importante a gente entender que a lei de Deus já está escrita em nosso coração pelo Espírito. mesmo que eu não estivesse assim aqui. Toda vez que você passasse por uma prova, por uma lição, qualquer coisa, o Espírito Santo de Deus ensina a gente. A única coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa ter um coração ensinado. E a gente precisa aprender, ouvir os comandos de Deus, as instruções. Eu falo assim, eu sigo as instruções, eu sigo as impressões, irmãos. Então, é porque o Espírito Santo de Deus não é igual aquele professor da palmatória. Entende? Se o aluno não quer aprender, ele não vai forçar. Então, assim, nós precisamos entender que o Espírito Santo é um professor, mas ele é um cavaleiro, gentil. Ele só ensina quem quer aprender. Ele não vai obrigar você a aprender algo que você não quer. Então, é ele que é o mestre, ele que ensina, ele que traz a revelação da palavra de Deus para nós. Então, irmãs, nós precisamos entender isso. Ensinar a livrar os outros que eles sabem tanto quanto você. Certo? Por exemplo, aqui, quem sabe fazer pudim? Ele pudim de furinho. Quem sabe? Quantas? Uma. Quantas sabem? Então, eu não sei, eu não sei, mas vocês podem me ensinar. Gente, sempre tem algo que eu posso aprender com outra pessoa. vergonha. Então, todos nós, e se ele fala, todos são o que? Aprendizes, todos são fazedores e todos são o que? Professores. Porque nós sempre temos alguém que está aprendendo com a gente. Nada está na inteligência que não tenha estado primeiro aonde? Nos sentidos. Então, nós aprender a crescer e a vida é o maior aprendizado. Então, vamos abrir esses textos aqui, que eu quero fechar com esses textos. Tá bom? Dênesis 2, 15 a 17. Outra pessoa abre, Deuteronômio 4, 10, 5, 1, 31, 13. E outras, esse aqui, Proversos 1, 1, de 1 a 6, 9, 9. Vamos pegar eles. Quem puder nos ajudar. Quem vai ler? Dênesis? Pode ler. Então, quem foi o primeiro professor? O que Deus fez com Adão e Eva? Encargo, quero ensinar algo muito importante para vocês. Certo? E aí, Deus ensinou uma lição, uma lição mais importante da vida deles. Não só deles, mas de toda a humanidade. E o que aconteceu no meio disso tudo? Eles ouviram? Eles ouviram? Ouviram. Mas o que aconteceu com eles? Por que eles não obedeceram? Não. Por que, Nãs? Por causa que Satanás entrou nessa história. Certo? Então, ele começou a trabalhar o quê? Amém, gente. os sentidos e as emoções dele. Muitas vezes, quando a gente não cuida do nosso coração, a gente não cuida da nossa mente, não cuida dos nossos desejos, da nossa vontade. Isso pode atrapalhar da gente aplicar aquilo que Deus tem procurado ensinar para nós. E eu amo. Gente, a gente ama Deus. e Deus, olha assim, Ele é obstinado em nos ensinar. Se você não aprender hoje, nem eu falei já, certo? Pode até mudar o cenário, pode até mudar os professores, mas a lição vai continuar a mesma até você aprender, até eu aprender. Deus não desiste da gente. Ele quer que a gente aprenda as nossas leisões. mas tome cuidado com a sua mente, tome cuidado com os seus sentidos, com as suas emoções, com os seus sentimentos e emoções, porque é aí que Satanás pode impedir você de aplicar aquilo que Deus tem tentado ensinar todo esse tempo. Ok, mas, então vamos ler outras lições que nós podemos encontrar em Deuteronômio 4.10. Quem vai ler, pode ler. O dia que estivesse com o Senhor e com a Deus mulher, quando o Senhor me disse, ajunta-lhe este povo e os farei ouvir as minhas palavras. Eu preterei aprendê-las não para me temerem todos os dias que na terra do Filho e as ensinarão a minha vida. Então, Deus sempre chamando o povo para o que Ele queria ensinar. Mas tem uma coisa séria acontecendo, que aconteceu nesse tempo, que acontece até hoje. Que foi quando Moisés então desceu, Deus falou, só vai lá, fala para o povo que eu quero falar com eles. Eu mesmo quero passar as instruções para eles. Mas aí o que aconteceu? Quando Deus desce, fazendo aquele barulho todo, o povo ficou com o quê? Com medo. Moisés, nós não queremos ouvir. Fecharam o coração. Fecharam os ouvidos. Olha, salve você. Ele ensina você e você ensina a gente. Então, eles não quiseram aprender do próprio Deus. E hoje, tem muitas pessoas se desviando do caminho, porque elas não querem aprender com o próprio Deus. Então, por isso, existem os falsos mestres. Porque nós não queremos aprender com o próprio Deus. Então, nós não queremos ouvir ele, não. Vai, você ouve. E muitas pessoas ainda têm esse coração. Não quer aprender com o próprio Deus. E fica ouvindo fábulas e mentiras e se desviando do caminho. Então, o nosso coração continua no mesmo. Então, o próximo deuteronômio 5. tem uma palavra chave, né, irmãs? Ouvir. Ouvir. Ó, Israel. Para todo aprendizado tem que ter o quê? Um ouvido. Um ouvinte. Ouvir. Então, você vê isso. Quando, no livro de provérbios, o ódio mais importante para a sabedoria acontecer na vida de um ser humano era o quê? Ouvir. 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 Aprender a ouvir. Nós vamos ler provérbios vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco. Nós vamos poder ler todos. Não te associa com o meu avião em anos conforme o meu avião. Mas, você não aprende com as suas guerrilhas e assim, para as suas mãos. Então, aí, o que que é, irmã? A gente aprende o certo, mas também aprende o errado. E a Bíblia fala, não ando com gente errada. Porque você, porque, o aprendizado acontece quando você anda. Você caminha com ele quando você fica ouvindo ele. Então, o iracunda. Você anda com uma mulher iracunda, daqui um mês, três meses, você está o quê? Iracunda. Você anda com uma mulher memoradora, reclamadora, o que que acontece? Dali três meses, você está reclamando memorando. Então, a própria palavra de Deus fala assim, cuidado com quem você anda, porque tudo vira lição, aprendizado. sábio. Certo? E, Provérbios 9,9. dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o júlio e ele crescerá em prudência. Então, nós estamos aqui, nós aprendendo a respeito, então, dessa sabedoria de Deus dentro da palavra de Deus. Essas lições, elas são práticas, né? Elas nos ensinam então algumas coisas. Então, quem não aprendeu mais, por favor, estuda a lição em casa, tá bom? Como eu tive que enxugar muito para poder cumprir o horário, cumprir o horário. Então, assim, estuda a lição. Tá bom? Para a gente poder estar continuando. E eu achei uma música, mas que é uma oração que eu queria fazer com vocês antes da gente sair.